Na ação civil pública, os procuradores federais alegaram que as audiências públicas não debateram o projeto da forma correta. O plano diretor é a lei que define a ocupação do município pelos próximos anos, como a demarcação de quais áreas podem ser habitadas, o tamanho das construções e quais são as áreas de preservação permanente, entre outras coisas. O Ministério Público Federal juntou provas inequívocas de que as audiências públicas realizadas não proporcionaram uma efetiva participação da comunidade. Ou seja, foram realizados diversos questionamentos pela comunidade, mas esses questionamentos não foram respondidos. A Prefeitura alega que foram feitas mais de 1.700 audiências no decorrer dos sete anos em que o projeto está tramitando e que ele estava pronto para ser votado. Sempre consideramos a possibilidade de haver uma interrupção dessa maneira. Achamos que isso faz parte do processo, mas estamos convencidos das decisões dos rumos estruturados para o processo e que ele terá a sua tramitação de maneira muito próxima da prevista inicialmente. Na sentença, a Justiça determina que caso o projeto seja votado e não retorne ao Executivo dentro de 48 horas, ou que as novas audiências públicas sejam realizadas dentro de um prazo de 60 dias, o município seja multado em um milhão de reais. A Procuradoria de Florianópolis deve recorrer à sentença. Se eles votarem, eles estão desrespeitando uma ordem judicial, podem estar sujeitos a uma multa de um milhão de reais. A decisão nos surpreende porque interrompe a tramitação de um projeto que reconhecidamente é uma tramitação regular, de um projeto que é adequado à cidade, e por conta disso nós iremos agora recorrer à decisão junto ao Tribunal Regional Federal. Outro questionamento quanto ao projeto que tramita na Câmara é a quantidade de emendas. Foram 618. Segundo o vereador Afrânio Bopré, essas emendas modificam totalmente o projeto que foi apresentado nas audiências públicas. As emendas propõem, inclusive, alteração de áreas de preservação permanente. Tem também problemas com relação ao número de gabaritos, que são praticamente dobrados, onde se prevê que quatro gabaritos vai para oito, de seis vai para doze. Então, o órgão planejador, o IPUF, precisa de tempo. A Câmara de Vereadores não estava em condições de votar hoje à noite.